Sem roupa tá maluca pra fuder Ela quer de novo, quer mamar de novo Mas hoje não é de antes Não, peraí, dupli, peraí, eu quero deixar que eu mandei franco Qual que foi? Foco na batalha, hein família? Você não perdeu nada pro rec, então você nunca vai ganhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A queda de um lugar escuro é perto do amanhecer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vô, 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 vô E e e e e e e e e, porraê esse aqui Se contra esse MC, cê sabe né mano que eu sou tipo monstro quem é criado em laboratório Mas calma meus mano os dois aqui vai apanhar tanto que nesse campo de guerra esco suas vozes criatórios Sem dúvida que se foda você é o mano Brenos nós já se trombou várias meses, mano, só que eu explico com o povo Independ MKMD impeachment de qualquer resultado que já tivemos Sabe que eu sou um ser humano novo Sendo mais do ano do jogo Na verdade é que você não bota fogo Independente de qual for o resultado É o primeiro MC que começa entregando o jogo Zé, que é de laboratório, lá foi sua criação É que você do vírus é população E onde você foi criado é a sua extinção Nós não é dono do jogo, agora toma o baque Você tem que entender que nós é pro players nesse jogo Você é um noob que nunca aprende a jogar E quando toma dois a zero, fala que nós tá de raque Fala que tá de raque, mas calma camarada Agora eu já passo essa rima, no jogo do batman Você é o coringa skatista que bateu sua cabeça na arquina Mas quem tem que entender o jogo, cê sabe que aqui é o proceder No jogo cê tá de raque, aguentar o baque Porque essa tela é minha, é 5 mil de HP Demorou ele é skatista bater a cabeça na quina Mas sabe né meu mano, nessa aqui cê tá sem sorte Não dá nada cair, é só cê se levantar de novo Afinal a queda é só parte do meu esporte Entendeu? Cê falou de dono do jogo Mano, mas calma que agora cê até treme Eu não quero ser o dono do jogo, não seu cuzão Quero ter um milhão e ser o dono do videogame É que a queda pode ser o seu esporte Porque nela você é um vacilão Se eu vier com um shampoo anti-queda Eu jogo em você e cê tá sem sua profissão Não tem como cê cair, nem como cê levantar É que eu sei que não aprendi a jogar Mas se o jogo é batalha eu aprendi a me expressar Sabe que Yang insiste Você quer falar agora sobre skate, você desiste Porque agora cê se entristeste na batalha E o Benus vai virar o Borby Bernie triste Mano, cê pegou a visão dessa ação Pode ter certeza em que nem pulmidação Mas até onde eu sei um ataque, não ganho um round Seu verso é fraude, cê vai entender Rima que é improvisada Pois no caldeirão, vocês são galo frito Sou o dono da rinha com crista desbloqueada Eu te odeio, eu te odeio Eu te amo Eu te amo É melhor Vem pro ar, nem te rima Vem pro ar, nem te rima Os moleque rimou demais Aê, quem gostou da Simas do Killua e do Yang faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Brenos e pro Fusuei Tudo que vai Volta Aê, geral levanta a mão aí, sem maldade, sem maldade Só que eu odeio o Bolsonaro Levanta a mão nessa porra aí Pode tomar magoia, caralho Minha boa é com peteira, fez brigadeiro pro escândalo, o que vocês querem ver? Saque Na boa é com peteira, fez brigadeiro pro escândalo, o que vocês querem ver? Saque Batei o dedo no ele, no cabrinho do bucho Sou mais do arurente no meu brasileiro É que eu sei que cê tá no caldeirão Não vem cantar de galo não Vem rimar de galo no meu terreiro Então você sabe, pergunte o que que é Que eu falo hoje, abra cadabra Abra cadabra, cê tá no caldeirão Tenho magia nas palavras Ô dononha, pode ter certeza que agora bonha Sabe que você pra mim é idiota Só rima galo vinto porque cê é uma paródia Bota um dia e mais uma Pode pôr que eu vou te falar Só precisava de uma pra poder te matar E mesmo assim não matou O que que aconteceu? Acho que você se confunde na potência Mano, dá só punchline Acho que cê que se comprometeu E Breno e mano, já mata aqui nesse detalhe Cê falou que você quer ser o jogo do video game Tudo bem, mas sabe que eu lamento Falei de Xbox e não trouxe o Kinect Perderam de 2 a 0, não faz parte do movimento Demorou que eu sigo o calminho Sabe né mano que o rap é caminho Eu nunca fiz parte do movimento Ele salvou minha vida O movimento que já faz parte de mim Entendeu? Foda! Mano, eu vou falando que você tá no espanto Cê tá falando que é o dono do terreiro Salve essa porra quando ajuda lá Sua mãe de santo Na verdade não Ô meu amigo Faça sua oração Então se ajoelhe O movimento faz parte de você Se eu quebrar suas pernas Você tá fora dele Ei! Frito é paródia Você quer comentar É que eu fiz Uma nova letra Reciflei o beat que você não soube usar Uou! 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 Eu ia falar que mesmo assim eu não matei Pega agora a visão na minha palinha O round não acabou A batalha não acabou MC de galo frito Contando com ovo no cu da galinha E você faz isso agora na sessão, irmão Nada a ver? Isso que mano você fala Você sabe que mano você ainda fala Não, mas tem um verso novo Contando com o ovo no cu da galinha Se ao contrário E pior que a galinha vem tudo ovo Né? Se você é um mané Falou de videogame Então já se espelha Videogame é Play 2 Olha a cor da minha blusa Seu jogo não virou Já ela até na vermelha Uou! 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 Falou que eu perderia o movimento Demora o meu mano Na mente eu causo uma enchente Cê não entendeu Se eu nunca ouviu Marechal Foda-se o tempo minado Porque nós sabe a minha mente Uou! Uou! Se foda-se sabe que eu não vim do sul Olha né mano Ele não ia conseguir mandar essa decorada Se tivesse vindo com a blusa azul Uou! Uou! Terceiro! 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 Foda-se o moleque sem o moleque sem o moleque sem o moleque sem vários álbuns Antes de tudo família Tá com perigo Vamos fazer muito barulho Mas muito barulho com essa batalha Uou! Uou! Tchau! 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 Eita porra! Liva o Flash que essa é a hora hein! Sabe o Flash? Quem não tem assim de isqueiro que essa porra vai fermer! Tchau! 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 Geral! Geral! Mais um story que essa é a hora hein! Tchau! Tchau! Tchau. Vai da porra! Olha o Flash, bate cara no drag! Vai da porra! F vitao na porra! Olha o Flash, bate cara no drag! Vou! Tchau! Tchau! Eu quero ver! Eu quero ver! Quero ver! Quero ver! Jagu! Vê o que vai escorrer! Jagu! Ae, demorou, demorou. O que é videogame, eu sou God, já com arteus, eu canto pros meus. Falou de tela vermelha, minha tela só é vermelha, quando arranca o pote de Zeus. Fica ligado, vou te dizendo, então meu mano, cê é mau vacilão. Até porque você perdeu essa guerra, eu sou Cleiton, com arma de Hércules na minha mão. Meus trocadilhos são meus, já os Jafar e seus. Só que hoje você se fudeu, o animal tá nos safaris meus. Sabe por que que você vai entender, Breno Zimano é um fariseu. Na batalha CPM1 sobe para o JN, que eu boto fogo, então é fariseu. Ae, demorou, cê falou de safari, sabe que agora aqui não tem um clone. Cê nunca foi fácil, bateu arrombado, safari que conhece é só o do Iphone. Cê nunca foi fácil, tá ligado, vou te dizendo que agora tem um dom. O Breno Zimano jogava logo o jogo do safari de tirar foto de Pokémon. Calma, calma, sabe que eu rimo com a alma, e quando sem rima acho que eles não vão bater palma. Sabe por que que você vai perder? Videogame volta para o Apex, até porque o seu nível é zero. E olha que tava ligado a porra Pokédex. Ei, tava ligado logo a Pokédex, sabe que eu chego na rima. Eles não me aplaudem, então que se foda que Deus me aplaude de cima. Ae, demorou, cê falou é louco é esculacho, enquanto Deus me aplaude de cima. O diabo me critica de baixo. Ae, demorou, cê fala que eu faço rima que não é gastativa. Só que essa questão de Deus e o diabo é uma parada até que relativa. Sabe por que? Tem que ter um equilíbrio. Aqui eu sou eterno, porque pra folha de um árvore chegar no seu, as raízes tem que ser plantada no inferno. O que você vai fazer é rap não família? E ae? Não foi multisílábica, não foi multisílábica, eu não gritei, não gostei. Família, vamos ae. Primeiro round, prole de rima carai. Sem multis e sem gritos. Ae, vem com nós, pra hora de rima, quem gostou das rimas do Tua faz muito barulho, diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno, mas olha que ele nem mandou multi, parou de mandar multi na segunda rima, eu não gostei.